Uou! Muito boa tarde Santa Catarina, o Clube da Bola tá na área! E vamos juntos até as três da tarde falando muito do futebol catarinense, nacional e até mesmo internacional. Série B, a vitória do Havaí na noite de ontem, o vacilo da Chape, que levou o empate e a virada no minuto final do jogo. Tem a final da Champions, tem Copa do Brasil, tem Série C e hoje um convidado muito especial, o técnico de futebol Vinícius Eutrópio vai bater um papo com a gente. Mais especial mesmo é a participação dos nossos multiespectadores. E quem faz essa conexão com o pessoal de casa é a Alice Queiroz. Vou pedir pro Vitor me acompanhar, já vou sentar aqui no meu banquinho pra chamar a Alice Queiroz, nossa editora de mídias que está lá na redação integrada da ND. Tudo bem? Boa tarde Alice! Tudo certo, boa tarde Mancha, boa tarde a todos. Mais um programa, clima esquentando e é claro que eu estou aguardando a sua mensagem. Manda lá no facebook.com.br, Clube da Bola ND ou pelo WhatsApp no 489-9191-4706. E é aquele esquema, pode mandar de tudo, pode mandar foto, sua dúvida, sua opinião. De repente tem uma crítica, envia tudo também, que daqui a pouquinho eu volto pra ler essas mensagens. Bem observado Alice, pode mandar uma crítica, leremos com certeza, uma opinião, uma pergunta pros nossos comentaristas. Tem aquela foto do filhão andando de skate na garagem, brincando aí de bicicleta no bairro. Manda pra cá também, a gente vai mostrar aqui no Clube da Bola. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar o time de hoje. Em Chapecó, indignado com o vacilo da Chape, Sérgio Badá. Em Blumenau, menino Emerson Luiz está com a gente. Em Itajaí, o colecionador de camisas de futebol e meu xará, Marcelo Nunes. Fazer o seguinte, começar falando um pouquinho de Oeste e Havaí, vou falar com o Emerson. Emerson, Oeste e Havaí, eu quero o teu boa tarde. O Havaí que em casa não conseguiu, saiu de Florianópolis pra pegar esses importantes três pontos. Teu boa tarde aí de Blumenau, Emerson. Muito boa tarde, você também, Mancha. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde a você, principalmente telespectador do Clube da Bola. Aquele chacoalhão no vestiário foi bom. Entrevista do Marquinhos, a pegada do Geninho. Estava precisando dar essa movimentada nos bastidores. Prova aí, acordar na competição. E venceu, bem convenceu. E é importante para essa sequência dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O grupo estava muito acomodado, de longe aqui de Blumenau. Mas acompanhando a imprensa da Capitaba, os colegas do Grupo ND, notávamos que havia uma certa acomodação desde o Campeonato Catarinense. Tanto é que o time foi eliminado. Começou mal, oscilando demais nesse Campeonato Brasileiro. Mas é uma grande vitória que traz moral. E tem que seguir agora com essa linha, com esse foco. Pelo chão, com humildade, para o Havaí chegar ao seu objetivo, que é voltar à primeira divisão, Mancha. Legal, gols ali. A gente viu o Pedro Castro fez o primeiro. O Daniel Amorim fez o segundo. O Pedro, que foi muito criticado aí no último ano, na última temporada. Vale dizer que ele tem feito boas apresentações e fez até o gol. Abriu o placar lá em Barueri. Badá, eu tomei a liberdade e falei que você estava indignado, porque eu também fiquei acompanhando o jogo. Era três pontinhos, era a liderança, já estava vendo a tabela com a Chape lá em cima, Santa Catarina na ponta. E de repente, eu pisquei, o Cuiabá empatou. Quando eu fui limpar a lágrima, o Cuiabá virou, rapaz. Dois a um no último minuto, Badá. Pois é, Marcelo Mancha. Um grande abraço a você, meu amigo Emerson, nosso Marcelo Nunes, a todos que estão nos acompanhando aí, a todos os telespectadores também. Foi uma decepção, né? Foi uma decepção pela maneira como aconteceu. Parecia o PSG contra o Atalanta. Jogo resolvido em dois minutos, uma vitória que se encaminhava muito bem para a Chapecoense e acabou se tornando uma frustrante derrota. Mas uma derrota merecida, muito merecida. A Chapecoense começou bem aí com o Paulinho Mocellin. Funcionou a lei do ex de novo, né? O Paulinho Mocellin jogou no Cuiabá e ontem, no primeiro contra-ataque, acabou fazendo 1x0. Só que daí, no segundo tempo, só deu Cuiabá. Aí o Anderson Conceição vai empatar e o Iago vai fazer 2x1 porque tem um ditado novo no futebol que diz o seguinte, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. E não adianta. Foi um castigo merecido para a Chapecoense que recuou demais no segundo tempo e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já havia recuado contra o Cruzeiro, daí sabe-se lá como conseguiu segurar o resultado. Contra o Guarani aqui, segunda-feira passada, ganhando de 2x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani teve um jogador expulso, foi para cima da Chapecoense, teve dois pênaltis a seu favor, não conseguiu converter nenhum. E acabou a Chapecoense ganhando, vencendo, mas não convencendo. E eu me lembro que na terça-feira aqui no Balanço Geral comentei, quando se ganha, nem tudo está certo. O time da Chapecoense está recuando demais no segundo tempo. As alterações do Humberto Loser não estão dando resultados. Só não complicou a vitória aqui porque o Guarani não teve competência e capacidade para converter dois pênaltis. Tudo bem que um foi defendido pelo João Ricardo e o outro foi na trave. Mas a Chapecoense se escapou barato e enfrentando um adversário com um a menos. E contra o Cuiabá se sabia que seria o jogo difícil. Porque o Cuiabá tinha a mesma campanha que o Chapecoense, também em quatro jogos, três vitórias e apenas um empate. Ainda não havia levado gol. Esse gol do Paulinho Mussolini foi o primeiro e único que o Cuiabá levou em cinco jogos. Tinha alertado aqui ainda no sábado do bom time do Cuiabá, que eu vi jogar sábado passado de manhã e ganhou do Havaí de 2x0 na ressacada. Então não é à toa que o Cuiabá hoje é o líder do campeonato. Mas a Chapecoense começou bem a partida dentro da proposta de jogo do Humberto Loser, de sair no contra-ataque, fez 1x0, administrou no primeiro tempo. Mas aí o problema é o seguinte, Humberto Loser coloca um jogador que tem muita qualidade, muito potencial, que a Chapecoense acredita que possa, como diz na gênera do futebol, ser um cheque em branco, que é o Vini Locatelli. Mas daí coloca o cara aos 30 do primeiro tempo e aos 15 do segundo tem que tirar, porque o cara está cansado. E o cara tem 22 anos. E isso que ele teve 15 minutos para descansar no intervalo. E o time morreu no segundo tempo. Como exemplo, já havia morrido nos jogos anteriores, só que nos jogos anteriores os resultados vieram. E ontem o resultado escapou por merecimento do Cuiabá, porque as alterações do Marcelo Camacho deram certo, foi para cima com organização e mereceu a virada ali pelo placar de 2x1. As alterações do Humberto Loser, de novo, não deram certo. A gente viu que falta potencial, falta qualidade no elenco da Chapecoense na hora da reposição. E outra coisa, né, ganhando o jogo de 1x0 fora de casa, ele terminou o jogo com quatro atacantes. Dá uma fechadinha na casa, meu filho. Dá uma reforçadinha no meio de campo para tentar segurar a bola, a Chapecoense não tinha bola. A zaga pegava, jogava a bola para frente, o Cuiabá recuperava, partia para cima e acabou merecidamente virando o jogo. Então, uma vitória justa, uma vitória merecida e um castigo merecido para a Chapecoense, porque não jogou no segundo tempo, não passou do meio de campo. Não deu um chute e agou. Aí, só poderia perder. Chamou a derrota e conseguiu ser derrotado. Infelizmente, num jogo que vencia o que fica de chato nisso tudo, de amargo, de dolorido, é uma derrota aos 47 do segundo tempo, né, seu Marcelo Mancha. Mas, repito, uma derrota merecida. Jogou muito pouco futebol. Mesmo assim, dentro da realidade, dentro da proposta, que é fazer uma série boa, segura, tranquila, a campanha ainda é boa, de cinco jogos, três vitórias, um empate e a primeira derrota. E tem dois jogos em casa agora, contra Juventude e Havaí, para poder recuperar esses pontos que perdeu lá em Cuiabá. Ontem, ficamos chateados, indignados, pelo comportamento do time no segundo tempo. Recuou demais. Pediu para perder e recebeu o merecido castigo, seu Marcelo Mancha. Legal. Daqui a pouco o Bada volta para falar mais da Chape, do futebol catarinense. Vamos conversar com o Marcelo. Marcelo, desses dois jogos, quem mais te chamou a atenção aí, o que você destacaria aí dos catarinenses? Já já a gente vai entrar falando do Brusque também, que é o único catarinense que segue firme na Copa do Brasil. Mas antes, a tua pincelada nos jogos de ontem. Cuiabá e Chape, Oeste e Havaí. Fala Mancha, boa tarde para você, boa tarde amigos, boa tarde para todo mundo que acompanha o Clube da Bola em todo o estado. A observação que eu faço é um resumo dessa rodada da Série B, e pelo jeito vai ser a tônica dessa competição, viu Mancha? Até o fim dela, até quando a gente conhecer as equipes que vão subir a primeira divisão. Equilíbrio. Times que vencem numa rodada, que tropeçam em outra, que vão muito bem em casa, que acabam tropeçando fora, enfim. É uma competição que está marcada por muito equilíbrio. Lá no começo, a gente ia fazer o prognóstico dessa Série B do Campeonato Brasileiro e não via nenhum time despontando. Talvez o Cruzeiro, por ter vindo aí da Série A, por ter a tradição do Cruzeiro, mas não via nenhuma equipe com aquele potencial todo. O Havaí vinha com um bom cartaz para essa Série B, começou mal, agora se reencontrou com a vitória, mas acho que vai ser assim até o fim. Muito equilíbrio, jogos de partidas, jogos com partidas apertadas, decididas no fim, como esse da Chapecoense ontem. A parte física vai ser fundamental, como o Badá falou, de a Chape apagar no segundo tempo. As equipes vão ter que estar com tudo certo, porque o equilíbrio vai ser marcante. Não vejo nenhuma equipe com nenhum potencial para disparar de ponta a ponta e garantir o acesso antecipado, como foi com o Bragantino, por exemplo, no ano passado. Acho que o equilíbrio vai ser marcante, Mancha. A gente tem só tido uma amostra e um teaser nessas primeiras rodadas do que vai ser essa Série B em 2020, viu? Legal. Vou pedir para o nosso diretor, o pessoal que está comandando o programa, o Giba, o Bira, vou trocar ali, começar a Copa do Brasil com o Brusque, para aproveitar já que o Marcelo está com a palavra. Brusque segue embalado, a vitória foi aquela que a gente fala o placar mínimo, né? 1x0, mas valeu, e valeu muito, valeu dinheirinho no bolso para o time do Brusque. Também já estamos falando de Copa do Brasil, Marcelo Nunes. Está aí o Brusque, que já havia vencido a primeira partida lá na Baixada, lá no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas por 1x0, se reencontrou com o Chavante essa semana e com esse gol do Marco Antônio, venceu, se classificou a quarta fase da Copa do Brasil, somando 2 milhões de reais em premiação até aqui na Copa do Brasil. O Brusque vem muito bem, Mancha, não foi uma atuação espetacular do time do Gersinho, claro, foi melhor, foi superior no conjunto geral, no apanhado geral do jogo, mas a gente sabe que esse time do Brusque pode apresentar mais, né? O Brasil de Pelotas também veio, foi um jogo duro em alguns momentos, muito faltoso, principalmente por parte do time do Emerson Maria. Inclusive, o Brasil de Pelotas teve jogadores expulsos também, mas é merecida com certeza a festa do Brusque, né? Por estar garantido historicamente na quarta fase da Copa do Brasil, né? Em busca de mais uma premiação, de mais uma gordura no caixa e por que não, né? Segue sonhando, cada vez mais vai avançando o Brusque na Copa do Brasil. Tá aí o gol do Marco Antônio, gol de atacante brigador ali entre a defesa do time Chavante lá do Rio Grande do Sul. Merecido esse acesso, essa classificação à próxima fase, viu, Mancha? Então, Marcelo, aproveitar, a gente recebeu, a gente viu ali o pedacinho do jogo, mas a gente recebeu um material muito legal da TV Brusque, do Brusque lá que tá fazendo, cobrindo, né? Mandou muitas coisas de bastidores, o Jessinho falando com os jogadores, jogadores entrando em campo, pessoal que curte esses bastidores do futebol, trabalho muito legal do pessoal do Brusque lá que mandou pra gente esse material. Tá no YouTube, tá no YouTube. Pode falar, Marcelo. É, é a TV Bruscão, né? Que é o canal oficial do Brusque nas redes sociais. Um abraço pra eles lá, a Lara, o Fabiano, o próprio Sandro, que é o coordenador de marketing do Brusque, tem feito um trabalho bacana de bastidores, né? Mostrando a conversa dos jogadores, do técnico, inclusive foi engraçado na final dessa sequência aí que o Zé Carlos, naquele bate-papo com os jogadores no vestiário, diz agora, vamos esperar os homens aí mandarem a TED, né? Transferirem a TED, que é a grana que, claro, vai pingar no caixa do Brusque, feita aí pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Material bem bacana que tá disponível aí nos canais do Brusque, viu? Legal, Marcelo. Por outro lado, o Emerson Luiz, o Figueirense, não conseguiu superar o Fluminense. O jogo no Rio de Janeiro havia vencido a primeira partida 1x0, gol do Alemão. O jogo aconteceu lá em março, se eu não me engano, antes da pandemia em Florianópolis, mas na segunda partida deu flu. Nenê, iluminado, fez três, Emerson. É, vive o grande momento. Jogador de Série A, mesmo com 39 anos, é o artilheiro da temporada, com 15 gols, e ele acabou fazendo a diferença, muito por conta também, ô Mancha, das limitações da permissividade do próprio Figueirense, que tinha vantagem do empate. O Bataga colocou agora há pouco, e é sempre importante a gente fazer um comentário com o começo, meio e fim. O Badal, ele criticou a Chapecoense, mas não tirou os méritos do Crabá. E a gente tem que ressaltar o desempenho do Fluminense, que foi superior, que tem mais time do que o Figueirense. E, ao mesmo tempo, o Figueirense que entra em campo hoje, a gente sabe disso, o torcedor alvinegro, que o Figueirense tem muitas limitações. O Figueirense vai ter que se reforçar bastante para não brigar contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. E lá, mesmo com essa vantagem debaixo do braço, o Figueirense até chegou, mas muito pouco. Não dá para tirar os méritos do Fluminense nessa vitória por 3 a 0. E agora fica a nossa expectativa com o Brusque, como disse o Marcelo, nosso único representante. O sorteio vai ser na próxima terça-feira, às 11h30 da manhã, na CBF. E o Brusque pode enfrentar qualquer um. Pode pegar o Fluminense, pode pegar outros times. E se avançar, aí sim, que o bicho vai pegar, cada vez fica mais complicado a vida do nosso representante. Torcendo, é claro, para que ele avance, fature cada vez mais. Porque daí, no mata-mata, nas oitavas de final, vão entrar aqueles times da Taça Libertadores da América. Mas teve méritos o Fluminense, que também precisa, evidentemente, melhorar bastante, porque senão vai ficar no meio do caminho. Mas, exatamente em relação ao Figueirense, ficou devendo um resultado normal, justo, no meu ponto de vista, quando um cara acabou desequilibrando, que foi o Nenê, na bola parada, na assistência, contou com a sorte, mas o futebol geralmente ajuda. Quem está iluminado vive um grande momento. Eu quero até, depois, aproveitar para perguntar para o Badá, sobre esse seu comentário ali, com início, meio e fim, criticando a Chapecoense, dando os méritos para o Cuiabá. Mas, impressão minha, ou o Badá já começa a contestar o trabalho do Humberto Louser na Chapecoense, mancha? Badá? Ah, sim. Não, Emerson, eu sou comentarista de resultado, né, cara? Eu sou, eu comento aquilo que eu vejo e aquilo que acontece no jogo. Então, tem comentarista que fica bravo, aquilo ali é comentarista de resultado. Eu sou comentarista de resultado, não adianta, não posso negar. Então, eu comento aquilo que eu vejo no jogo. Se o técnico acerta, eu vou elogiar. Se o técnico erra, eu vou criticar. Então, ele tem os méritos, eu repito, a campanha dentro da realidade da Chapecoense. Um começo melhor do que se imaginava. A gente tem que analisar a situação como um todo. Começa lá atrás, quando Humberto chegou, pegou a Chapecoense na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, fez o time melhorar, colocou a Chapecoense na final do Campeonato Estadual, quando ninguém esperava, vamos falar a verdade. O começo foi melhor do que se imaginava no Campeonato Brasileiro da Série B. Só que parece que tem treinadores que é o seguinte, começa humildezinho, aí quando acha que está com a bola toda, acha que pode fazer mais daquilo que o elenco permite. Me parece que com Humberto Loser foi um pouquinho isso aí. Sabe, ontem ele começou o jogo com uma linha de quatro atrás, que vinha dando certo, dois volantes apenas e quatro atacantes. Quatro na linha de frente. Para jogar contra o Cuiabá lá, um esquema muito exposto, mas que tinha dado certo contra o Cruzeiro. Aí você tem que ter a leitura, tem que ter a leitura de como que você tem que analisar o jogo. E aí perdeu o Anselmo Ramon expulso infantilmente, aí sai o Ezequiel lesionado no primeiro tempo, e coloca o Vini Locatelli, que seria o cara para dar o equilíbrio no meio de campo, mas daí o guri tem 22 anos, está com uma barriga parecida com a minha, e o cara não aguenta 30 minutos dentro de campo, aí isso tudo prejudicou, entendeu? Então, talvez, no jogo de ontem, ele tenha deixado a desejar na hora das alterações. Talvez tivesse que fechar um pouco mais o time, fechar o meio de campo, para que a Chapecoense pudesse segurar um pouco a bola no meio de campo e no ataque. Mas não, ele tirava um atacante e colocava outro. E terminou o jogo com muitos atacantes que não ajudaram na marcação, e aí tomou a virada aos 47. Então, futebol é assim. Se tivesse vencido, nós estávamos aqui elogiando. Ah, olha aí, mais uma vez foi ousado, mais uma vez conseguiu a vitória fora de casa com ousadia. Mas como perdeu, não adianta. Vem a cobrança do Badá, da imprensa, dos torcedores. Então, aquilo que eu falei contra o Guarani. E todo mundo fala isso. Isso aqui é uma frase dita pelos nossos antepassados comentaristas esportivos. Quando se ganha, nem tudo está certo. Quando se perde, nem tudo está errado. Não, vamos fazer terra arrasada também, dizer que está tudo errado, tudo ruim. Mas ontem, especificamente, eu acho que Humberto Lozer poderia ter armado o time de uma outra maneira no segundo tempo, quando ele viu que a pressão do Guiabá era muito forte. Ele tentou fazer o segundo gol, mantendo os jogadores no ataque para ter escape para fazer o segundo gol. Não precisava fazer o segundo gol. Reforça a marcação e banta um a zero, que era mais três pontos na liderança. Não deu. Mas que isso tem que servir de análise lá dentro. Do Humberto Lozer, dos jogadores, da comissão técnica, enfim. Porque é normal. O Guiabá tem bom time, bom elenco, bem entrosadinho. Fez ontem o quinto jogo com a mesma formação. Isso faz muita diferença. No campeonato, como disse o Marcelo Nunes ali, o Emerson Luiz, campeonato muito equilibrado. E, às vezes, até meio que nivelado por baixo, né? Então, olha, gente, desculpem a expressão, mas está uma teta para subir esse ano, viu? É só caprichar um pouquinho que dá para subir. Isso pode ser para a maioria dos clubes aí, da parte de cima da tabela de classificação. Badá, ainda bem que o Grupo PND grava. Pode falar, pode falar, Emerson. Só aproveitando rapidinho o gancho, eu acho que pode ser debatido durante o programa, numa próxima oportunidade. Chama atenção esse comentário do Badá, porque eu acho que a conta no futebol brasileiro é já uma tradição histórica, um vício, que só o treinador paga. A gente tem que dividir um pouco essa conta. Eu não consigo admitir, e o Badá tem razão, um moleque de 22 anos que não consegue jogar um tempo, um cara barrigudo. Enfim, o atleta também precisa ser profissional, tem que se cuidar. Enfim, só aproveitando esse gancho, viu, Mancho? Eu acho que é importante a gente dividir a conta. O treinador fica na casa mata, beira do gramado, mas quem decide mesmo é o jogador. Legal. Eu ia dizer o seguinte, Emerson, ainda bem que o Grupo ND grava o programa. Esse programa fica gravado, arquivado, pra eu, durante a semana, ver, rever e aprender com esse comentário de Sérgio Badá. Vou gravar, vou botar no meu telefone pra ter. Quando alguém quiser discutir comigo com futebol, dá uma olhadinha primeiro nisso aqui antes, ó. Vou mandar. Antes dá uma olhadinha. Conta aqui pro bonequinho. Não, verdade, é sério. Conta aqui pro bonequinho. Ó, é sério. Outra coisa. Mudando de assunto, a gente segue girando, a gente segue girando falando do futebol catarinense, daqui a pouco vamos entrar no futebol internacional. Segundo bloco, tem o técnico Vinícius Eutrópio pra aquela nossa entrevista rodada de perguntas aí dos comentaristas. Queria falar do Figueirense. A queda na reta final do catarinense, o começo ruim abaixo da média no Brasileirão da Série B e estourou, estourou nisso que o Emerson falava, estourou no técnico. Márcio Coelho, o Gugu e mais pessoas da comissão técnica, o Fernando Gil, o Raul Cabral, o Enori, todos foram desligados do Figueirense essa semana, que agiu rápido, desligou num dia e no outro, já tava apresentando o Elano. E teremos um convidado muito especial agora no programa, ele que é comentarista do Grupo ND, do ND+, escreve também no Notícias do Dia o jornal nosso impresso, que é o Fábio Machado, nosso colega aqui do Clube da Bola, aparece hoje pra comentar a saída de Márcio Coelho e a chegada de Elano no Figueirense. Chega mais, Fábio Machado, seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Marcelo Mancha, muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola, telespectadores desse programa semanal do esporte aqui na NDTV. Olha, quinta-feira foi bastante agitada essa semana no Figueirense Futebol Clube com a troca de treinador. Na quinta-feira mesmo, de manhã, na coluna impressa do jornal ND, eu falei da dificuldade que teria o Márcio Coelho, o Gugu, pra levar à frente aí o comando do Figueirense. Porque ele é um treinador jovem, paciência não é muito grande com ele, ele é da casa, muitas vezes não é valorizado. Mas é bem verdade também que na coluna eu escrevi dos erros do Márcio Coelho, ele precisava rever alguns conceitos, por exemplo, o Everton Santos, o Marquinhos, tinham vaga garantida e a gente sabia, a gente estava vendo que eles não estavam rendendo. Ou seja, era mais nome, era mais camisa do que efetivamente ajudar a equipe. Então o Márcio Coelho teve a sua cota de erro e aí acabou sendo demitido. Aliás, essa informação saiu ao meio-dia, próximo do meio-dia, não é, mancha? Você inclusive noticiou no seu quadro Emané no Balanço Geral, só que eu recebi essa informação muito cedo e aí a gente publicou em primeira mão no ND+, acabou repercutindo, acabou gerando uma grande repercussão. O que me estranha não é a saída do Márcio Coelho, isso é um processo natural, mas a sua demissão. Ele tem lá 10 anos, ele poderia continuar no clube como assistente, como assessor, técnico, enfim, alguma função. E junto com ele saiu o Raul Cabral, saiu o Enori Carvalho, que ano passado o Enori fez um grande trabalho sendo convocado, inclusive, para a seleção brasileira. Nessa barca, também foi o Fernando Gil. Ou seja, aquela galera, aquela turma ali do Scarpelli, que ajudou a manter o Figueirense na Série B, não deixou cair, para a Série C, estão fora do clube e a nova realidade é o Elano. Sobre o Elano, Mancho, eu quero deixar aqui muito claro, eu quero pontuar, eu quero separar duas situações. Elano, jogador, craque de bola, conhecido nacionalmente, internacionalmente, defendeu seleção brasileira em Copa do Mundo, então não há o que questionar o seu nome como atleta. Agora, como treinador, a condição dele, ele é tão novato quanto é o Márcio Coelho. Ele fez 14 jogos aí na Inter de Limeira, não se classificou para outra fase, para a segunda fase, não foi uma boa campanha de 15 clubes, ficou em 11º, 10º. Então, o Figueirense é a oportunidade do Elano entrar no mercado como treinador. Então, o Elano precisa hoje do Figueirense, como o Figueirense precisa do Elano. Vamos ver, já estreia hoje, já trabalhou ontem, já concedeu entrevista, vamos ver como vai se comportar e como o vestiário do Figueirense vai receber, vai processar tudo isso, aquela demissão do Márcio Coelho e a chegada do novo treinador. Vamos acompanhar. Um abraço e não esqueçam, sempre com muita paz, saúde e felicidades. Oh, o Acanda Forever, Fábio, olha que legal, estava numa biblioteca, vocês perceberam o escritório de Fábio Machado cheio dos livros. Então, vou dar uma olhadinha no Elano. Ele chegou já com a máscara do Figueira, com o uniforme do Figueira, conversou com a imprensa virtualmente e falou justamente dessa experiência que ele teve como técnico na Inter de Limeira. A primeira experiência dele, a segunda vai ser comandando o Figueirense. Diz aí, Elano Blumer. Foi um trabalho prazeroso, muito gratificante, com todas as dificuldades que nós tivemos, financeira, que faz parte, mas o principal de tudo foi o nosso ambiente, a nossa vontade de quebrar essas barreiras, quebrar essas metas, não ficar apenas só reclamando, é apenas trabalhar bastante, porque nós trabalhamos no futebol, no esporte de alto rendimento e nós temos que ter resultado. E o resultado é que a gente vai em busca. Sabemos que não é simples, mas acho que é possível. Está aí falando dessa experiência que ele teve em São Paulo. Agora sim vamos para a redação integrada da ND, conversar com a Alice Queiroz, saber se o pessoal anda participando, mandando mensagem, se tem alguma pergunta aí para os comentaristas, Alice. Ó, o Emílio Vieira, de Florianópolis, está sempre ligadinho com a gente, mandando um abraço para toda a equipe do Clube da Bola e querendo que o Geninho mantenha, o Geninho técnico do Havaí, mantenha o time como está. O Deoclésio, de Chapecó, está dizendo que o Alan Rússian vai fazer falta. O Neori, também de Chapecó, está questionando o desempenho dos goleiros. Está dizendo que estão cada vez mais frágeis e que não se faz mais goleiros como antigamente. O Fernando e a Luciana, da Armação, aqui de Florianópolis, estão perguntando para os comentaristas, vocês acham que a nossa geração vai ver um time campeão brasileiro? Eu espero que sim. Hum, a pergunta, ela quis dizer um time catarinense, campeão brasileiro. rapidinho, Badá, o Emerson e o Marcelo. Vamos ver, Badá? A gente viu ano passado o Brusque, na Série D foi campeão. Aí depende de que série. Série B, eu acho que já vimos campeões como o Criciúma, agora na Série A vai ser difícil. Na Série A vai ser difícil. É só ir aqui do outro lado do Rio Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, para ver quanto tempo faz que Grêmio, o Grêmio foi campeão em 96, o Inter foi campeão em 79, e agora nos pontos corridos ficou ainda mais difícil. Cada vez mais vai valer a força financeira, e aí os grandes lá do centro, principalmente Rio e São Paulo, vai ser difícil de tirar o título desses caras. Então, nessa fórmula de pontos corridos, aí com o poder de investimento, infelizmente, para nós ver um clube de Santa Catarina campeão brasileiro da Série A, eu acho que na minha geração, eu acho que não. Na Dalí, você pode dizer que sim. Na minha, não. Eu também acho difícil, eu estou praticamente nessa linha, na mesma idade que o nosso guru Badá, e ele foi feliz no comentário em relação ao formato da competição, pontos corridos. Tivemos o Criciúme em 92, campeão da Copa do Brasil, mas era mata-mata, eu lembro muito bem, empatou lá no Olímpico, em Porto Alegre, em 1x1, levou a vantagem para o Herberto Wilson, 2x0 a 0, e levantou a taça, foi campeão da Copa do Brasil. Mas é muita disparidade financeira, é difícil. Pode ter um time que arranque, que chame atenção no início de uma competição, mas não adianta, o grande vai lá e tira. Treinador, jogador, enfim, e todo mundo que joga aqui, com todo respeito, ele quer um contrato melhor no Eixo Rio-São Paulo, na dupla Grenal, na dupla lá de Belo Horizonte, enfim, a gente ainda fica no hiato entre Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, é difícil, eu não acredito também que a minha geração verá um time campeão, eu falando, em Série A do Campeonato Brasileiro, porque existe muita diferença financeira na hora, na cota da TV, na hora de contratar, de pagar, do salário, é difícil, a gente está longe ainda, viu, Mancha? O Marcelo Nunes já representa ao lado da Alice, ao lado do Badá, a ala jovem do programa, o Marcelo é capaz de ver, hein, Marcelo? Gostaria muito, né, Mancha? E abrir falando isso, que eu estou um pouquinho atrás, com todo o respeito aos meus colegas mais experientes, minha geração um pouquinho mais jovem, mas já tive a oportunidade de ver aí títulos de Série D, de Série C, de Série B, por times de Santa Catarina, mas agora, com relação à Série A, realmente é uma tarefa muito complicada, esse abismo financeiro, essa grana toda, isso pesa, isso é complicado para os clubes aqui do nosso estado, a gente fala dos maiores, né, para Avaí, para Figueiredo, para Chape, imagina para os outros aí, né, a gente tem o Marcílio Dias, tem o Brusque, que ainda estão sonhando com um lugar ao sol, quem sabe se aparecer um shake do Catar, aí, ou da Arábia, né, algum investidor, assim, de fora, e comprar um time daqui, quem sabe, mas fora isso, Mancha, é bem difícil, viu? Legal, a gente vai editar já aí para a Cris Silma conversar com o nosso repórter Renan Meinen, vai atualizar para a gente a Semana do Tigre, do Cris Silma, na Série C, teve vitória essa semana aí, conta tudo Renan. Boa tarde, colegas do clube, mais uma semana aqui, e o Cris Silma ainda invicto na Série C, é mole? A vítima da semana foi o São Bento, era jogo em casa, era contra o Lanterninha, não dava para marcar bobeira, mas o Cris Silma fez a lição de casa, e é isso que importa. Começou na frente com o Agenor, marcando de pênalti, depois verdade seja dita, o seu Bento ainda cresceu no jogo, empatou com o Fábio Bahia, mas na segunda etapa o Léo Serra e o Michel deram números finais, mais um 3x1 no Heriberto Wilson. Tem sido interessante que o técnico Roberto Cavallo tem feito variações táticas ao longo dos jogos. Nas últimas duas rodadas ele tem começado com o 4x4-2, com o meio de campo um pouco mais reforçado, e aí migra para o 4x3-3, que era o esquema que ele tradicionalmente usava lá no campeonato catarinense, com 3 homens de ataque. Bom, essa variação tática tem funcionado, afinal de contas nas últimas duas rodadas o Crissima balançou a rede 6x, e tem essa questão do Agenor marcando gols de pênalti. Agora, durante a partida, ele assumiu essa resposta e fez. Olha só o que ele falou. Olha, eu tenho treinado diariamente as cobranças, né, o Cavallo já me deu total liberdade para me pegar a bola e bater. Fico feliz com essa confiança, né, e sei da responsabilidade que é pegar a bola e bater, mas me sinto sim preparado, me sinto confiante para pegar a bola e bater. Cada clube tem um batedor específico, né, eu bati há muito pênalti no Inter, né, eu bati há muito pênalti no Joinville, no Joinville eu não tive a oportunidade de bater, no Inter eu já tive a oportunidade de bater, então, não é nada de novidade para mim. Bom, o Criciúma ganhou 12 dias para treinamentos, afinal de contas, tinha uma partida nessa quinta-feira, agora dia 3, contra a Tombense, mas esse jogo mudou para o fim do mês, dia 30, e o próximo adversário do Criciúma é justamente o líder do Grupo B, nesse momento, o Volta Redonda. Vai ser interessante acompanhar essa partida dos líderes, jogo, mais uma vez, o Heriberto Wilson, e se o Criciúma tiver mais uma vitória, aí vai ser difícil segurar a empolgação do torcedor, que inclusive tem o novo amuleto, a Carroeira, essa camisa toda preta do Criciúma que tem encantado e vendido bastante. Um abraço aos amigos e até a próxima semana. Valeu, Renan, forte abraço, até a próxima semana. Olha só, chegou a hora de fazer aquela pergunta esperta para o nosso especialista em cor. E a pergunta de hoje vem lá de Blumenau, confira comigo. A pergunta de hoje vem de Blumenau, é a pergunta do Felipe. Estou fazendo uma reforma na minha casa, irei utilizar uma quantidade pequena de concreto. Vocês possuem alguma brita ensacada ou algo semelhante? Oi, Felipe, temos uma solução melhor ainda. A Encor possui uma linha completa de argamassas técnicas e uma delas é o concreto pronto ensacado em 20 quilos. Que tal executar a tua reforma com a garantia de qualidade dos produtos em cor. Um concreto que terá o traço controlado e aditivos que auxiliam na sua resistência e secagem. Pois é, nunca foi tão fácil. Basta adicionar a quantidade de água indicada na embalagem e pronto. Respeite essa indicação, pois é super importante quando colocado mais água que o recomendado pode prejudicar a resistência do produto. Reforme com concreto em cor. Praticidade ao seu dispor. Forte abraço, Felipe e pessoal de casa. Até mais! Obrigado, especialista em cor, por participar mais uma vez aí do nosso programa. Sempre esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Você sabia disso? Concreto ensacado. Que super ideia! Parabéns em cor pelos produtos que vocês criam e que facilitam a nossa vida. Você também pode tirar suas dúvidas com o nosso especialista. Anota aí o WhatsApp. É o 48 919-9186-5988. 919-9186-5988. Participe! Agora um rápido intervalo. Na sequência tem futebol internacional, tem Marcílio Dias, tem Joinville, tem mais Chape, mais Figueira, Havaí, Cristiúma, Brusque. A gente já volta! Tchau!